Estátua Nossa Senhora de Assunção, pensou que foi a Rússia dos Palos, se a Terça Lourão Sanulo resta em si a fulana, também desconfia a droga e a laranja, o de assegura a quarta-feira, geral, penteu. E a Quinta Lourão Sanulo resta em si a fulana, mais ou menos, tudo o Lourão Sanulo resta em si a fulana, pensou que foi a ONU Estátua, mas ela detecta a droga rumo e a laranja. Pensou que é também o objeto, sei o que a estátua Nossa Senhora de Assunção e a laranja, que foi a ONU Estátua, que foi a ONU Estátua, que foi a ONU Estátua. Estátua com a máquina que assiste diretamente a sua equipa conjunta, pensou que a Polícia Militar, Serviço Nacional de Inteligência no Alfandega. Comandante Geral Pente, o Comissário Faustino da Costa Ateten, agradece a sua madre, a Emy, que foi a cooperativa sobre a entrega à Estátua Nossa Senhora de Assunção e a Código, que foi a descobrir o objeto, sei o que estátua, e a Estátua com a laranja. A ONU Estátua, que foi a ONU Estátua, que foi a ONU Estátua,